Olá para quem não está assistindo esse vídeo Hoje eu trago aqui um vídeo de Super Mario World, Luigi World's Edition Vocês estão vendo aí, eu acho que Eu acho que eu não deveria estar jogando esse jogo Por um simples motivo, só de vocês verem o que o cara está fazendo aí Na demonstração Eu estou achando que esse jogo aqui não é para mim não Vamos lá Começa com save state já Já vou dar save state aqui ó, logo antes de começar o jogo Porque eu já estou com medo dessa desgraça Ó, ó, ó Pera aí, dá para morrer aqui? Claro que dá né, claro que dá, tem que dá para morrer Ok 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 Vamos esperar que eles não estejam se sentindo fraco É isso Eu estou me sentindo fraco, só de ver aquela demonstração Ah Jogo desgraçado Essa vai doer Eu vou salvar antes de entrar na warehouse Porque esse aqui é aquele tipo de jogo que sataniza tudo É isso Eu prefiro que você me matar Nossa senhora Ok Eu acho que Eu acho que o Yoshi está meio É É É Traduzindo acho que Pelo menos se sinta culpado antes de você me matar Alguma coisa assim Coisa meio satanista né Meu Deus do céu Sai fora O que eu tenho que fazer aqui? Me ajuda Você tem vidas infinitas por causa que Ah Você tem vidas infinitas Mas não é só por causa que Disso que Significa que vai ser fácil Tá bom Vou dar save state aqui, você é louco Você é louco cachoeira Não, mas não save state aqui Ó, ó, ó Safadeza desse jogo Ó Ó Ó Ó Safadeza desse jogo Ó Satanás Ó Aí vai Caramba Cuidado aqui Cuidado que tem tempo também né Ah Droga Tá bom Vai 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 Pô Ah Ah Nossa ele aparece ainda retry aí Desgraçado Eu vou usar save state no seu besta rapá Ah 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 Droga Ah Vamos lá Hum Vai Ah Não, errei Vem cá Não Satanás Não, não Desabla O negócio desaba Enabla Ah Puta vida Vai Hum Ah Droga Puf Não, não Tem que ser depois disso aqui ó Pau 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 Nossa senhora rapaz Nunca mais faço um negócio desse na minha vida Negócio desses na minha vida Senhor Senhor do céu Puta vida Não Né Tá? Tem que seguir esse Meta Tem que seguir esse Testo com certeza eu tenho que fazer isso né Esse Mits vai servir com alguma coisa Tô sentindo Saco Hum Tá bom, deixa eu me espaçar deles Pensava que eu ia precisar dele Mas são só mísseis vindo em ordem aleatória Na minha direção Tá bom Vamos esperar que isso funcione Caramba, não, não, isso não Isso aqui, oh Foi, foi, foi Um droga Saco Nossa, tem que ser um manobrista aqui, caramba Caramba, tem que ser Manobrista profissional, que desgraça Droga Droga Ô caramba, como eu faço isso Ah Saco, será que eu tinha que ir com o impulso daquele outro? Provavelmente, viu Vai, dois, três, quatro Ah, não Droga Ah, tem que pular um exato certo Oh, foi, 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 foi Ah, droga Podia pegar a ajuda desse mísse aqui pra ir, né É claro que não, claro que não Ajuda do mísseu caramba, rapaz Eu vou sozinho nessa desgraça aqui, oh Oh, olha isso, rapaz Senhor do céu Vou, vou ter que fazer agora Eu vou precisar disso aqui, né Foi, consegui passar Eu vou precisar disso aqui Tenho certeza disso, oh O ponto de seis não me deu nem vida pra mim Caramba, cadê meu chinelo? Cadê meu chinelo, rapaz? Volta aqui Ai, caramba Tá ouvindo os mísseus do nada aqui, rapaz Nossa senhora Ah Ai caramba Ai caramba Senhor do céu como eu faço isso Os míssil vem na hora que Ai te puxa Salvou 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 amigo rapaz Amigo da fidelidade Caramba Foi rapaz Não 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 Sacar Caboche Caboche não 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 Salve morrendo Não 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 Caraca Caraca Não não Salve morrendo caramba Rapaz Salve morrendo caramba Rapaz Abre o jogo de novo rapaz Abre o jogo satanás Fala que trava ou não Aê salva aqui Vamos lá Vamos esperar que eu consiga aqui A não desgraçado você ta de zoeira comigo Você ta de zoeira comigo desgraçado 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 Pô eu tinha conseguido É claro que não é só isso Se eles ta me mandando pular por cima disso Vai Ainda dá Ainda dá Ainda dá Ali em cima Porque não é possível Se eles ta me mandando pular ali por cima É porque tem alguma coisa ali Isso é óbvio Caramba qual que eu faço O timing parece ser tão bizarro isso aqui Mano dane-se Dane-se Se não for isso ferrou Ai caramba O bicho não morre Deu um salto na cabeça dele Ele não morre velho O cara é o O cara é o loucaço do martelo aqui O loucão do martelo aqui Ô louco do martelo rapaz Ta louco Eita peste olha o tamanho da giromba Que saiu dessa desgraça Ai Hum Foi 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 Que isso Terminou uma fase Rapaz Rapaz Será que eu faço sério disso aqui Acho que eu to com medo de fazer Não 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 Do jeito que é esse jogo Eu tenho muito Mal pressentimento em fazer sério De um negócio desse sabe Daquela Nossa daquele negócio lá Que é triste viu Eu só vou ver como é que é a segunda fase Só para não prometer nada errado para vocês Ah Parabéns Não vou fazer sério desse negócio não Mas nem ferrando Não 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 Por enquanto não Chega disso aqui Por enquanto não Se vocês quiserem mais aí Vocês falam mas Vocês tem que pedir né Porque nesse aqui eu não Esse aqui eu já to com Um pé atrás nesse jogo aqui Que esse jogo aqui Parecia aquele dos Desgraçados anônimos Mas beleza Quem saiba um dia né Quem saiba um dia eu complete esse jogo Mas por enquanto deixa assim mesmo Então é isso aí Falou E fui 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 Fui